Fala aí pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do professor Valentim, é isso aí. E hoje eu vou trazer para vocês algumas questões do livro de matemática elementar, do IES, é isso aí. Vou resolver vários tipos de exercícios de vários volumes diferentes. E é claro, pega seu caderno, pega seu material e vamos estudar, isso aqui é uma sala de aula. Falando nisso, se você puder compartilhar, comentar, curtir, se inscrever no canal, isso ajuda muito a continuidade desse trabalho. Então, agora chega de papo e vamos ao conteúdo. Vamos lá galera, está quase acabando, essa é a segunda parte da resolução de questões de função de primeiro grau. É isso aí, no livro do IES, algumas questões que eu peguei ali para vocês. Então, vamos lá. Sejam X e Y números inteiros e positivos que satisfazem a equação. Aí tem essa equação aqui, toda, está feia, está assustadora. Mas não se preocupa que a gente vai destrinchá-la. Um possível valor para o número Y e a gente vai trabalhar essa ideia de possível valor. Não é o valor que o Y é absoluto. É uma coisa que ele pode assumir, um valor que ele pode representar. No final, a gente fala sobre isso. Então, não sei se você tem acompanhado as aulas, nós já fizemos algumas questões desse tipo aqui. E simplificar, não como equação, é claro, e também não com duas incógnitas. Por isso que isso aqui já se enquadra mais em função de primeiro grau. igual a 1. Beleza? Então, nesses casos, a gente pega e eleva ambos os lados ao quadrado. Como assim? Eu vou elevar esse lado esquerdo ao quadrado. E o lado direito ao quadrado. Vamos ver o que dá? Então, isso aqui é um quadrado da diferença. Que é o quê? Quadrado do primeiro. Sempre que você pegar alguma raiz quadrada e elevar ao quadrado, a raiz corta. Então, fica o quê? O quadrado do primeiro fica só isso aqui. Menos. Duas vezes o primeiro, aí sim. Vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Corta a raiz, fica só o que está dentro. Beleza? Igual a 1 ao quadrado, que é 1. Bom, o que já dá para fazer? Se você reparar, eu já posso cortar esse aqui. O mais meio de raiz de y, claro. Menos meio de raiz de y. E posso somar esse x com esse x. Então, olha só. x mais x, 2x. Menos o dobro de raiz quadrada. Quando você multiplica duas raízes de mesmo índice, aqui e aqui, eu posso multiplicar tudo o que está dentro. Então, vai ficar o quê? x mais metade de raiz de y, que multiplica x menos metade de raiz de y. Raiz quadrada de tudo isso. Não se perca. Igual a 1. Já emagreceu bastante, né? Agora, se você olhar aqui para dentro, está um pouco assustado, está olhando de rabo de olho. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Já deve ser a quinta ou sexta aula que eu falo sobre isso. a mais b, que multiplica a menos b, que fica quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Onde isso se aplica aqui? Ora, bolas. a mais b, a menos b. Então, se você tem x mais metade de raiz de y, que multiplica x mais metade de raiz de y, o resultado fica o quê? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos quadrado do segundo. Isso aqui é o quadrado. Beleza? Então, eu vou colocar aqui embaixo. 2x menos 2, que multiplica raiz, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Menos, meio ao quadrado fica 1 quarto. Raiz de y ao quadrado fica y. Ou seja, 1 quarto de y, y sobre 4. Igual a 1. Falta só mais um bocadinho. Aguenta aí. Então, olha só. Eu já posso fazer o seguinte. Eu já posso vir para o lado de cá para ir caminhando para o final. Eu vou botar aqui 2x menos 2 vezes raiz quadrada. Está vendo aqui? Eu vou tirar uma espécie de MMC, que vocês chamam aí. Aqui dá 4, aqui dá 1. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. Menos 1 vezes y é y. Tudo isso sobre 4. Igual a 1. Só que se você olhar com carinho, raiz quadrada de 4 é 2. Então, olha que eu tenho. 2 raiz quadrada de 4x, 2. Menos y, sobre 2. Ah, Valentim, tirar a raiz quadrada desse 4 aqui pode? Não, não pode, porque aqui está menos. Se fosse tudo uma multiplicação, poderia. Beleza? Então, vamos seguir. Esse 2 você corta com 2. Metade de 2 é 1. Está aqui. E está dando 1. Ainda. Vai só repetindo. Chega a hora de usá-lo. Olha o que eu tenho aqui, então. 2x menos raiz quadrada de 4x ao quadrado menos y. igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa raiz separada, soltinha, num lado só. Passo 1 para cá. Eu tenho, então, que 2x menos 1 é igual a... Passo raiz para o outro lado. 4x ao quadrado menos y. Já, já estou chegando onde eu quero. O que eu posso fazer aqui? Eu posso elevar ambos os lados ao quadrado. Para assumir com a raiz. Né? Tenho feito bastante isso, inclusive. O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, 4x², menos 2 vezes 2x, 4x vezes 1, mais o quadrado de 1. Produtos notáveis. Não pode esquecer, gente. Isso aqui é o quadrado da diferença. Igual a... Tudo isso é quadrado. Corta aqui, corta aqui. 4x² menos y. Beleza? Olha que bonitinho que eu posso cortar. Que tem igual nos dois lados da equação. Aqui e aqui. E o que sobrou? Do lado esquerdo, menos 4x mais 1. E do lado direito, menos y. Joga o y para cá, o 4x para lá. Vamos ver. O y, então, positivo é igual ao 4x positivo e 1 negativo. y é igual a 4x menos 1. Agora, vamos voltar nesse aqui para possível valor. Ele fala que x e y são inteiros e positivos. O que são inteiros e positivos? Não posso 0. Posso 1, 2, 3, 4, 5. Só esses valores que eu posso substituir. Então, olha só o que eu vou fazer. Para x igual a 1. O que eu tenho para y? y igual a 4 vezes 1 menos 1. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Ou seja, se o x for 1, o y é igual a 3. Vamos fazer mais um? Vamos lá. para x igual a 2. y igual a 4 vezes 2 menos 1. 4 vezes 2, 8. Menos 1, 7. Então, o x eu vou mudando e o y vai apresentando vários outros valores. E o que acontece aqui? Qual é um possível valor para y nas alternativas? O y pode ser 3, pode ser 7. Mas o único que eu tenho aqui é o 3. Eu não tenho 7. Nenhum desses outros aqui servem para y. Só o 3. Ah, tem muitos outros pela frente? Tem. Mas está aqui nas alternativas? Não. Então, qual dessas aqui da alternativa é um possível valor para y? O 3. Beleza? Não está dizendo em momento algum que ele é o único valor possível para y. Agora, vamos seguir. Questão grande, né? Vai, faz com carinho. Repita com atenção. Questão 5 é bem tranquila. Vamos lá. A locadora x cobra uma taxa fixa de 50 reais e o preço por quilômetro percorrido, 1,20. A locadora y cobra uma taxa fixa de 56 reais, mas um valor por quilômetro percorrido de 90 centavos. Não custa entender que aqui a taxa fixa no x é menor, mas o preço por quilômetro é maior. Aqui no y, a taxa fixa é um pouco maior, mas o preço por quilômetro é menor. Claro que se você for andar muito, o y é mais vantajoso. Se você for andar pouco, o x é mais vantajoso. Então, a gente vai interpretar aqui qual momento é esse, onde um é mais vantajoso que o outro. Observando a tabela acima, referente aos valores cobrados por duas locadoras, x e y de veículos, é correto afirmar que... Então, eu vou fazer um estudo aqui do x, correto? O valor cobrado em função da distância percorrida vai ser o quê? O fixo, que é de 50, esse aqui ninguém tasca, né? Mais 1,20 vezes a distância percorrida. E o do y? O valor em função da distância percorrida vai ser o 56 fixo, mais 90 centavos vezes a distância percorrida. Beleza? Bom, então vamos ver quando que os valores são iguais. Então, vou igualar as duas funções. Beleza? 50 mais 1,20 vezes a distância tem que ser igual a 56 mais 0,9 vezes a distância. Primeiro passo. Vamos ver se a letra A está certa. Então, 1,20 eu mantenho aqui, vezes a distância. Passo diminuindo 0,9 vezes a distância. Do outro lado, eu tenho 56 menos 50. Quanto que é 1,20d menos 0,9d? 0,3d igual a 56 menos 50, que dá 6. Distância vezes 0,3 passa dividindo. 6 dividido para 0,3. Como é que eu faço isso? Acrescento uma casa aqui e adianto uma vírgula, uma casa para a direita. Então, quanto que é 60 dividido para 3? 20. Ou seja, a distância de 20 quilômetros dá o mesmo valor para eles. Letra A. Beleza? Bem tranquila. Foi a letra A mesmo. E vamos seguir. Para fazer traduções de textos para o inglês, um tradutor A cobra um valor inicial de R$16,00 mais R$78,00 por linha traduzida. E um outro tradutor B cobra um valor inicial de R$28,00. Então, olha só. Já marca logo aqui. O tradutor A cobra R$16,00 mais R$78,00 por linha. O tradutor B cobra R$28,00 mais R$48,00 por linha traduzida. O que a questão quer? A quantidade mínima de linhas é de um texto a ser traduzido para inglês de modo que o custo seja menor se for realizado pelo tradutor B. Ou seja, o custo de A ser maior que o custo de B. Ou seja, ele quer que o custo de B seja menor. Então, vamos estudar esses custos aqui. Correto? Então, em A, o que eu tenho? Que o custo em função de linhas vai ser igual ao valor fixo de R$16,00 mais R$78,00 vezes as linhas traduzidas. E no B, qual vai ser o custo? O custo em função das linhas vai ser o valor fixo de R$28,00, está escrito aqui, não estou inventando, mais R$48,00 por linha. É isso aí. Então, ele quer saber qual o momento que o custo de A vai ser maior que o custo de B. Então, a gente faz a inequação dessas duas funções. Beleza? Vou passar o 0,48L para o primeiro membro. Então, eu tenho 0,78L menos 0,48L maior que 28, que recebe o 16 diminuindo. Respira e não pira. O que eu fiz? Uma inequação seguiu que orientou a própria questão, que o custo de A fosse maior que o de B. Pego as funções que nós desenvolvemos através do texto e boto que o custo de A é maior que o de B, que foi o que eu fiz. Agora, é só resolver. 0,78L menos 0,48L é 0,3L. Maior que 28 menos 16, que dá 12. Beleza? O 0,3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Quanto que é 12 dividido por 0,3? Eu adiciono uma casa em cima e ando outra embaixo. 120 dividido por 3, que dá 40. Ou seja, o número de linhas tem que ser maior que 40. E aí? Quantidade mínima de linhas. 41. Letra C. Beleza? O que eu quero que você entenda é que esse tipo de questão tem o mesmo comportamento sempre. Força, guerreiro! Mais uma. Tem só mais um pedaço. E aí eu dou toda essa parte de função de primeiro grau para vocês. Bom, pessoal, essas foram as questões que eu tinha que resolver com vocês. Espero que tenham entendido todas, ou sua maioria. A que você não entendeu, bota aí nos comentários. A que você entendeu e gostou, comenta. E a que você sabe fazer de outro jeito, bota no comentário também. Isso é muito bom, toda essa troca de conhecimento. Beleza? Bom, no mais, vou ficando por aqui. Só tenho a agradecer se você chegou até o final. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!